E aí, patriotas? Felipe Moreira, tô saindo ali do banho e eu gostaria de falar hoje com vocês aqui uma coisa que o Adriles Jorge, que é um jornalista, um escritor, um cara que eu admiro muito aqui de Belo Horizonte, ele escreveu uma coisa que ali está tudo nítido e claro. O desmatamento caiu 70% no último ano. A seita ambientalista mentiu. Essa mídia canalha, esses governantes que fazem tudo pelo poder, pelo dinheiro, eles não têm noção do quanto eles estão causando de prejuízo nesse país. Vou mostrar pra vocês agora no texto abaixo. Governantes e empresários mentiram para demonizar o agronegócio brasileiro e destruiu empregos, prejudicar pessoas em nome de árvores intocadas. Mas a mentira ambientalista é premiada pela bolha progressista. Isso dali não precisa de eu falar mais nada, galera. Essa mídia, ela quer que o governo do PT volte para ela continuar roubando, sangrando esse país. É isso que ela fez nos últimos anos no governo do PT. Ela tinha tudo. Ela tinha a faca e o queijo na mão, tanto que o doleiro passou muita grana e eles ficaram com o bico fechado. Por que que eles não falam? Porque eles estão do lado da mentira. Eles querem que esse país vire uma Venezuela. Eles querem dar as cartas. Nós temos que ficar aí em casa presos. É isso que os comunistas fazem. Aqui não. Aqui tem um governo sério que tem trazido melhorias. E não vai ser a mentira dessa mídia que vai defamar a reputação do presidente Bolsonaro. Ele está trazendo as melhorias, está fazendo muitas coisas. E nós vamos calar a boca desses bandidos, desses corruptos que sangraram o país. Eles são culpados por essas mortes que têm acontecido. Pela saúde precária, você entra hoje dentro de um hospital, você não tem um atendimento básico, um atendimento de qualidade. O pobre, ele sofre nesse país. Ele sofre. Mas eu acredito na lei e naquele que criou essa humanidade. Ele está vendo tudo que tem acontecido. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje e repetir novamente. O desmatamento caiu 70% no último ano. A seita ambientalista mentiu. É o que a mídia faz. Essa mídia mentirosa, canalha, que não vale nada. Deixa muito like, família.